O goleiro Bruno conseguiu na justiça o direito de retirar a tornozeleira duas horas antes e recolocar duas horas depois de cada jogo ou treino. A defesa do goleiro alegou que o equipamento machuca durante os trabalhos. O atleta esteve na delegacia para fazer um boletim de ocorrência. Para poder fazer o exame de corpo de delito, para a gente comprovar na justiça que realmente é quase impossível um atleta profissional trabalhar com a tornozeleira. Mas a decisão não foi bem vista pelo Ministério Público. Para fazer o procedimento de retirada e recolocação do equipamento há um custo e o órgão responsável por este trabalho não tem veículo e nem funcionário para o procedimento. A Federação de Futebol do Acre apoiou o pedido do goleiro. Aliminar dada pela justiça com esta autorização de retirada tem duração de 30 dias e depois o caso será analisado novamente.